Um processo meticuloso. Neste hospital de Tóquio, médicos estão retirando dois tumores do pulmão do paciente. Enquanto isso, esses alunos estão realizando a mesma cirurgia, mas em um pulmão artificial. À esquerda, a operação real. À direita, um órgão criado por uma impressora 3D. Treinar neste modelo e com uma tela cria um ambiente que é próximo ao de uma operação real em um corpo humano. Isso não existia até agora. Um sucesso. Os tumores são removidos e é hora de comparar. A empresa que faz os órgãos também pode produzir coração, fígado e até mesmo cérebro. Primeiro, você precisa criar o molde 3D a partir de uma ressonância magnética. Em seguida, preenchê-lo com diferentes gés criados a partir da análise de características de órgãos de animais, tais como textura. Depois, os médicos fazem os retoques finais para torná-lo bem parecido com o de um órgão humano. Hoje, os órgãos 3D só são usados para ajudar os cirurgiões a se preparar para as operações, mas no futuro podem ter outras utilidades. A utilização de órgãos 3D é atualmente uma prioridade em pesquisa médica. Parece claro que no futuro será possível usar esses órgãos para transplantes. A tecnologia poderia reduzir o tempo de espera nas filas de transplantes e diminuir a possibilidade de rejeição. No momento, esses órgãos artificiais estão dando a estudantes a oportunidade de aprimorarem suas habilidades antes de começarem a salvar vidas de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.